Aô, Pulseira! Esse é o Boteco do Júlio Matos! Só pra quem já foi corno e pra quem ama também! Sentimento dividido no teto perdido Buscando te ver Sinto no ar que respiro seu filho Prefiro não lembrar você Me comarca e evidente Que vive presente no meu coração Por caminhos diferentes O amor entre a gente não teve razão Mas já chega assim Desculpa, não vou te deixar Sei que vai me enganar Adeus, foi bom de mim Comigo, vem! Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil, tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Esse é o que? Você 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 Só você Só você Só você Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que faz com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo Eu vou me levar a você E quanto mais tento fugir Eu me aproximo mais Não tenho mais o que fazer com meu coração Ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos Eu já não sigo meus instintos Meu coração apaixonado Eu já não sigo meus instintos Quero saber onde você está Chega mais perto Pai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem ter que te deixar ali fugir na hora natal Entenda, a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Oh, meu parceiro Tiago Cruz Onde abre a ondas quentes Aote 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 Obrigado.